Bom galera, queria falar pra vocês que o CSGO mudou muito a minha vida de fato, mas só que desta maneira foi algo muito surpreendente, tá? Hoje eu vou falar pra vocês um sonho que eu tinha de ter uma faca top no CSGO, só que infelizmente o CSGO cessou e basicamente chegou o CS2. E eu não tive como pegar uma faca que eu queria no CSGO por conta disso. Depois de muitas trocas, muitas trades, eu consegui finalmente pegar a minha faca dos sonhos. E eu tô falando sério rapaziada, essa faca aqui eu acredito que vai ser o novo kit do DN, eu vou manter essa faca por anos e anos que seja, entendeu? Mesmo com a valorização ou desvalorização, porque eu queria muito ter uma faca top no CSGO ou no CS2 e hoje a gente conseguiu, então vou tentar mantê-la, tá bom? Guys, é o seguinte, antes de começar esse vídeo rapaziada, eu queria pedir pra vocês deixarem um like, tá bom? Esse vídeo vai ser muito interessante pra todos que estão assistindo aqui. E eu queria falar pra vocês galera, que tem muita gente que assiste o canal, às vezes esquece de deixar o like, esquece de fazer um comentário, então não esquece não mano, pelo menos pra dar uma moral pra quem tá aqui desse lado aqui gravando pra vocês, produzindo pra vocês, o DNX principalmente. Antes de começar esse vídeo guys, eu vou tentar fazer um sorteio pra vocês, peraí, deixa eu ver aqui. Bom galera, essa desert que eu vou sortear aqui, eu vou selecionar algumas pessoas nos comentários, tá bom? Vou pegar umas duas deserts dessas aqui e vou enviar pra um de vocês aí que fazer esse vídeo até o final, comentar algo sobre... Então assiste esse vídeo do início ao fim, comenta algo interessante que eu vou selecionar duas pessoas pra tá mandando uma dessas skins aqui, tá bom? Então não perde essa oportunidade não, que tá de graça, tá bom? Bom galera, uma coisa também que eu queria avisar pra vocês, é que o DN tá jogando muito bem o Counter Strike 2. Eu já tô jogando com uma pontuação média guys, de tipo assim, 14 mil, 16 mil, eu não sei, eu vou jogar uma partida com vocês hoje e eu não sei qual que vai ser a pontuação. Acredito que vai ser uma pontuação muito alta. O DNX também tá fazendo algumas lives pra vocês, então não perde esse tempo em ver as lives do canal aqui, porque mano, tá simplesmente fantástico, tá? A gente tá tentando chegar ao nível mais e eu tô 6 vitórias, tá bom? Tô jogando muito bem, assim, em questão de vitórias, porcentagem de vitórias, então a gente tem que ver de qual é que é que vai ser essa situação. Acredito que vai ser bom, vamos ver e tomara que dê certo, mano, tomara que dê certo que a gente pegue uma patente alta. Rapaziada, uma coisa que aconteceu comigo foi que eu comprei um fone novo e esse fone aqui guys, ele parou na alfândega e o que que acontece? Eu falei, ah, mano, eu vou deixar esse trem pra lá, deixa pra lá que eu não vou pagar, eu vou pagar dois fones. Pra quê? Deixa pra lá, velho. Basicamente, depois que eu fiz isso, eu pedi o reembolso pra ver se eu ganhava o reembolso de volta, porque eu não ia querer o fone. Eu ganhei o reembolso, ok. Depois, quando eu fiz uma compra nova, do nada chegou esse microfone aqui pra mim, esse fone. Vamos testar ele também e vamos ver se ele é bom. Salve, rapaziada. É, galera, vamos lá, mano, a gente vai começar menos um, então eu vou ter que dar mais a vida nessa brincadeira, mas vai ser bom pra vocês mesmo ver, porque o pau vai quebrar aqui agora, mano, que eu vou dar a vida aqui, velho. Mesmo se você não ganhar, a gente vai postar esse vídeo, rapaziada. Paquita tá aí, Paquita vai dar sorte pra gente. Creio eu, será que vem alguém aqui, caverna? É B, 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 rapaziada, força B, é C, 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 tô entrando. Quer outro? Nossa, mano, o cara me deu um TKzão, velho. Será que vira? Boa, boa. É seu. Boa, nice, bruxo. 2x meio. Tá já me aqui, banga meio. Didi, tem errado. Cadeira, cadeira, e carroço, cadeira e carroço. Meado. Palácio. Rato, rato, 3x meio, 3x meio. Tomei no meio, velho. Tomei no meio, velho. Não tá vendo. Não passou carroço, né? Nada é meio ainda. Nossa, mano. Nem ganhei. Dois de meio, dois de meio. Tem tapete. Ué, ganhei assistência, sabe? Esse negócio de bangar, né? Vai aparecer. Esquina, dois. Palácio. Não tem nada, tá fechado. Palácio. Dois de meio, meado. Pode ter rápido, hein? Mais um meio, velho. Que não, pai. Que não, que não. Caverna. Caverna entrando. Caverna entrando. Ah, é a ar, rapaziada. Por que isso, mano? Tem três aves. Já passou por bom, já. Um já passou. Deve ter acertado. 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 Nada errado. Ah, mano. Você tá doido, cara? Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de 1.700 reais. E se você quiser participar, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário assim que você depositar aqui dentro do Keydrop. Tenta a sorte aqui no Keydrop, guys. Fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar 50 centavos de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente em, ó, BT gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho. Usar código e o promo code é DNXSGO. Tudo mais ríscular. Clica. Você vai ganhar 10% de bônus, 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do Keydrop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. 39 dólares e uma FAQ de 384 dólares. Essa caixa aqui, ó, 39 dólares. Nossa, mano. Meu Deus. Nada, esquina, não passa o carro. C4. C4 cavernas, C4 cavernas. Palácio. Mais um caverna. C4. C4. Cadê, lucio lá? Tem mole errado aí. Marguei a primeira, hein? Marguei a primeira, vai. Mercado e L. Porta do Mercado. e aí eu peguei essa planta planta o meu lá parou de funcionar vei tapete tapete ai mais um helio vei ed boa e aí o o não tem nada eu tenho e pode plantar também eu dei 10 assistência pai 10 assistência um prato de elite God mas é isso aí rapaziada não sei se vai sair vídeo sobre isso mas é isso aí galera espero que tenham gostado grande abraço valeu falou